E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Curso 1. Então pessoal, o curso eu vou estar deixando o significado de sonhar com pó. Então pessoal, o significado de sonhar com pó de uma forma geral, ela está ligada aos nossos caminhos, entendeu? Esse caminho pode estar aberto ou pode estar fechado para nós, assim como as portas. E aí também é importante ficar atento que os tipos de caminho do nosso sonho estão nos mostrando. Que tipo de caminho do nosso sonho estão nos mostrando. E para isso é essencial que possamos entender um pouco sobre esse diferente caminho e o que significa sonhar com porta. Então pessoal, algum significado de sonhar com porta? Por acaso, se sonhar que vê uma porta. Então, uma porta é algo que protege um acesso. Entretanto, muitas vezes ela é vista como o próprio acesso. Assim, portas simbolizam os caminhos. Porta aberta ou fechada nos indica a acessibilidade desse caminho. Isso pode ser bom ou ruim. Esse sonhar, acima de tudo, representa que você possui um objetivo que deve manter o foco se desejar alcançá-lo. Além disso, você pode ser um indicativo de mudanças. E sonhar com porta fechada? Então, sonhar que a porta está fechada significa oportunidades que estão sendo negadas. Ou mesmo que você acabou perdendo. Porta fechada sinaliza um caminho fechado. Seu progresso está sendo bloqueado. Isso pode indicar que um projeto ou fase de sua vida está no fim. Então, e além disso, se você está vendo a porta fechada do lado de fora, pode significar que você tem uma tendência a ser menos associável. No caso, a porta está do lado de dentro, pode significar que você precisa aprender algumas lições difíceis. Isso pode estar relacionado com alguma insegurança em sua vida. O que demanda de você um esforço para que isso seja corrigido. E se por acaso você sonhar com a porta aberta. Então, ver uma porta aberta em sonho está estrelada a sua própria respectividade. E vontade de aceitar novas ideias. Ou seja, essa porta aberta significa que com essa mentalidade, muitos caminhos estarão abertos a você. A sua capacidade de aceitar o novo permite trilhar caminho distinto que tem apenas a agregar a sua pessoa. Lembre-se de que aceitar novas ideias não quer dizer que você tenha uma personalidade fraca. Mas sim que tem humildade e o desejo de estar sempre aprendendo algo novo e aberto a diferentes pensamentos. Se há uma luz saindo da porta, pode significar que você está conseguindo parar para um agradecimento espiritual. Isso por acaso é sonhar com porta giratória. Então, ver uma porta giratória pode significar exatamente o que ela sugere. Você pode estar se movendo em círculo na sua vida, sem sair do lugar. Pode parecer que as suas escolhas o levam um berço sem saída. Por isso, pode ser interessante que você busque coisas novas em sua vida. Faça escolha que você não faria novamente. Normalmente, procure oportunidade diferente. Além disso, outra interpretação está ligada ao surgimento de novas amizades. Aproveite o momento para conhecer pessoas interessantes ou se aproximar mais de conhecidas. Sonhar que você tranca uma porta. Então, esse sonho indica que você está fechando as portas para os outros. Ou seja, você está fechando a porta para todos. Está ligado a um segredo de que não deseja revelar ou mesmo condições de estar fechando seus sentimentos. Tente aproveitar isso para se conhecer melhor e trabalhar a sua autoestima para que se sinta confortável para abrir porta e deixar que os outros conheçam você também e saibam dos seus sentimentos. Sonhar que atravessa uma porta. Bora lá, outro significado. Sonhar que você atravessa uma porta. Sonhar que você está passando pela porta pode significar que você está entrando em um novo caminho. Dessa forma, o significado está estrelado a nova oportunidade, desejo, sendo apresentado a você e a chegada de um novo estágio em sua vida, com a resolução de alguns antigos problemas. Se a porta estava aberta para fora, o significado está ligado à necessidade de você ser mais afetiva aos outros. Por outro lado, quando a porta está aberta para dentro de si, isso indica que o seu desejo de explorar melhor a si mesmo e passar por auto-descoberta, descoberta. Você quer descobrir algo novo em sua vida. Sonhar que abre uma porta. Porque se sonhar no sonho, você está abrindo uma porta. Então, pessoal, isso quer dizer que você está se abrindo para novas informações. Essas informações podem revelar algo importante e isso será essencial para que você atinja seus objetivos. E saiba lidar com essas revelações e use isso de forma positiva para conquistar cada vez mais. Você deve encarar tudo isso de melhor forma para abrir as portas e valiar apenas de fato. Bora ao significado, pessoal. Se por acaso você sonhar com porta errada. Sonhar com a porta errada. Entendeu? Então, pessoal, isso é um reflexo direto de suas ações na vida real. Portas são caminho. Tipo, porta errada, pessoal. Quer dizer, tipo, por algum motivo, você vai abrir uma porta, mas não é a porta que você quer abrir. Tipo, você vai abrir a porta, mas não é a porta da sua casa. Tipo, isso. Então, sonhar com porta errada. Isso é um reflexo direto de suas ações na sua vida real. Portas são os caminhos. Se você abre uma porta e tem consciência de que ela está errada, então quer dizer que você está tomando ações erradas. Portanto, tenha mais atenção às suas ações e atitudes. E tenha mais respeito do que vai fazer. Tome muito cuidado para não abrir as portas erradas na sua vida real. Então, pessoal, isso é para você ter cuidado. Sonhar que está abriu porta somente com a porta da casa dos outros. Sonhar com porta de madeira. Então, aqui no sonho, depende principalmente de saber se a porta está aberta ou fechada, cabendo a mesma interpretação para os outros tipos de portas. Entretanto, a porta de madeira apresenta peculiaridade. A madeira em si está fortemente relacionada à natureza dessa forma. Ela está, sim, ligada à vida em si e aos caminhos que percorremos. Sonhar com porta quebrada. Então, pessoal, se por acaso você tiver algum sonho com porta quebrada, o significado é, se a sua porta está quebrada, pode ser um indicativo de que algo que você está fazendo pode estar atraindo energia negativa. Assim, você pode estar atraindo para si uma maré de azar. E é uma possibilidade de seu comportamento estar impedindo sua progressão ou estar sendo responsável por essa má sorte. Tente encontrar essas suas atitudes negativas e corrija mais rápido possível. Dessa forma, você será capaz de restaurar o balanço na sua vida e conseguirá seguir em frente com uma pessoa melhor e renovada depois desse processo. Se por acaso você sonhar com porta que não fecha. Então, pessoal, se você sonhar com porta que não fecha, você é para você tentar, se você tenta fechar uma porta, mas não consegue, isso quer dizer que você está tentando fechar um determinado caminho, mas algo o impede. Você está incapacitado de se desvencilhar de algo. Portanto, isso dá uma interpretação de que você está tendo alguma dificuldade em seguir novos caminhos, pois algo do seu passado está interferindo em seu presente. Remoer o passado pode ser problemático. Você deve se livrar do que está te atrasando. Contas para pagar, brigas, assuntos pendentes, tudo isso deve se resolver. Faz mal ficar preso demais às coisas negativas na sua vida. Certas coisas, principalmente quando ela nos trazem negatividade, finalize sua pendência e se torne livre para seguir seu caminho fechado, fechando as portas sem precisar olhar para trás. Livre-se para abrir outras portas. E se por acaso você sonhar com porta abrindo sozinho? Então, pessoal, sonhar que abre uma porta está ligada às oportunidades de respectividade e novas informações das quais nos auxilia a atingir novos objetivos. Entretanto, quando as portas se abrem sozinhas, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas mesmas oportunidades e informações estão chegando, mas que por alguma razão você não está conseguindo aproveitar nada. Você está coberto de distração que esteja atrapalhando sua vida. Nesse momento, tente dar um foco maior para que você consiga refletir bem e não deixe mais as oportunidades importantes passarem a batida em sua vida. Se por acaso você sonhar com porta de vidro? Então, pessoal, aqui mais uma vez, né? Diz a respeito de aproveitar as oportunidades. Saiba escolher bem o que a porta deve abrir. Nesse momento, a porta de vidro mostra seu reflexo. Isso incita a refletir bem e poderá se dever ou não seguir determinado caminho. E sonhar com fechadura de porta? Então, pessoal, sonhar com fechadura de porta. A fechadura deve ser grande mistério da porta, pois deve impedir a entrada. Portanto, sonhar com... Sonhar deve... O sonho deve ser algo igualmente misterioso. Pode significar um acesso ou restrição, dependendo apenas de você ter a chave para poder utilizar. Portanto, o sonho alerta para que você age de forma mais inteligente e saiba sempre de quais portas você tem a chave. E deve tomar cuidado com o seu segredo, que você procura tanto esconder das pessoas, entendeu? Então, pessoal, esse foi algum significado relacionado, sonhar com porta. Para que você tenha curtido o meu vídeo, e desculpa qualquer erro no modo de falar, porque tem muitas palavras de português que a gente vai falar, pessoa quando fica destrenada, de ler, de decorar as coisas, eu já estou mais de anos sem estudar, mas estudei, terminei tudo, muito tempo sem decorar as coisas, a gente acaba na hora de falar dando aquele branco. Por isso que é sempre bom ler, pessoal. Ler, estudar, porque para na hora que você for fazer as coisas, você ter tudo na cabeça e não errar nada na hora de falar. Então, pessoal, espero que tenham curtido o meu vídeo, desculpem qualquer coisa, se puderem, podem deixar seus comentários e até o próximo vídeo, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho